Não, tô chegando no meio com você. Sim, Dagram, tô chegando no meio com você. Tô atrás da smoke. Tá, tô com você aqui. Vou chegar renovando uma smoke em três. Renovei. Saída do campo, tô de mira. Tá. Que isso aqui? Que isso, cara? Isso é lastro, cara! Isso é lastro de Nilby, cara! É lastro de Nilby! Isso é louco, velho! Achou que ia pegar...